A causa do câncer é desconhecida, mas existem estudos que mostram que pessoas obesas, pessoas que fumam, que bebem, que tem história familiar, estressadas, elas tem uma incidência maior de câncer de mama. Quais são os principais sintomas que podem aparecer? O principal sintoma e sinal é nódulo palpável, mas a maioria das vezes o câncer de mama é silencioso. Ele começa, fica durante muito tempo silencioso e por isso é tão importante fazer a mamografia que detecta antes de ter sintomas. Como se pode prevenir a doença? O que se pode fazer para isso? A prevenção é ter vida saudável, exercícios físicos, etc. Como eu falei, obesidade, estresse, evitar, né? E fazer a mamografia para o diagnóstico precoce, além do autoexame, porque a prevenção é uma prevenção secundária. A prevenção primária é, por exemplo, um câncer de pulmão, é não fumar, porque está vinculado, muitos deles, ao fumo. Na mama, esses vínculos são menos comprovados. Então, o que acontece com o câncer de mama? O mais importante é fazer o diagnóstico precoce enquanto ainda tem chance de cura. A partir de qual idade é recomendado fazer exames de prevenção, como mamografia e até mesmo o autoexame? O autoexame é desde a adolescência. Ela é importante. O principal achado é o nódulo. Se tiver um nódulo palpável, deve procurar o médico, o mastologista, o ginecologista. Se tiver um nódulo palpável, eu quero deixar claro que a maioria das vezes, mesmo sendo palpável, ele é benigno. Mas, pode ser maligno e por isso tem que procurar o médico. E a outra posição para ir é fazer mesmo o diagnóstico precoce, é ir fazer a mamografia. E a partir dos 39 anos, ir ao médico fazer a mamografia anual até os 69, ou se tiver uma vida saudável, continuar fazendo para a prevenção. A Unimed tem um programa de prevenção desde 2007, chamado rastreamento mamográfico. E as pacientes não precisam pagar com participação e nem precisam ir ao médico. Basta pedir na Unimed a solicitação, vai a um laboratório, a um serviço credenciado, faz a mamografia e depois leva para o seu médico. E ele faz a condução. É anual, não tem coparticipação, como eu já falei. E um médico do serviço de prevenção, como o CEPAS, que é Centro de Prevenção e Promoção à Saúde, esse programa faz parte desse serviço. E a dona Ruth, que é uma das pacientes que foi feito o diagnóstico precoce, e inspirou a realização da última propaganda da Unimed, que é estimular as pessoas a fazer a prevenção, que é a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce enquanto tem cura.